Olá, pessoal! Meu nome é Rogéria, sou professora de Geografia e hoje eu quero apresentar para vocês, conversar com vocês um pouco sobre as principais categorias de análise do espaço geográfico. E aí, nesse contexto, a gente vai navegar um pouco sobre o que é o espaço geográfico, sobre as suas características, o que seria território, espaço, lugar, as principais categorias que a gente faz uso na geografia para entender o lugar onde nós vivemos, tá bem? E aí, com isso, a gente vai ter, primeiro, o espaço geográfico como uma categoria muito importante, porque ela traz para a gente aí o contexto, né, esse espaço geográfico, que seria o quê, né? É onde a gente vive, tá certo? E aí, de acordo com o geógrafo brasileiro Milton Santos, ele traz para a gente que o espaço geográfico é um conjunto indissociável, solidário e contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas no quadro único no qual a história se dá. Então, o que acontece, né, a gente vai ter aí esse espaço que contempla todas as características, tudo aquilo que está presente, né, no nosso sistema, tanto que ele coloca esse sistema de objetos, por quê? Porque no espaço a gente vai encontrar vários objetos, né, sejam eles objetos construídos, né, ao longo do tempo, e que ele vai estar ali tendo dinâmicas diariamente, certo? A partir do quê? A partir da sociedade, né? Então, a sociedade, ela vive naquele espaço e ela faz com que esse espaço, ele seja cada vez mais dinâmico, a partir das suas ações, por isso que ele fala da questão dos objetos de sistemas e ações, por conta dessa questão da dinâmica que a gente vai ter aí dentro desse espaço. Por isso que a gente não pode considerar um elemento do espaço como por si só, mas a sua união, né, o seu contexto aí de dinâmica a partir das ações. Então, o objeto, ele sempre vai estar ali unindo, né, na dinâmica com outros objetos, certo? E aí a gente vai começar a pensar e a tentar entender o porquê, né, dessas ações ocorrendo nesse espaço. E aí a gente vai ter aí todo um contexto histórico que vai trazer pra gente as características atuais, a partir do que vai ocorrendo nesse espaço, as mudanças, as modificações que vão transformando esse espaço. E esse sistema de objetos, que a gente chama de formas, né, segundo Milton Santos, ele pode ser da natureza ou da sociedade, né, bem como aí o sistema de ações, de intervenções que pode ser concretizado pela sociedade ou pela natureza. Então, nós sabemos que o espaço geográfico, ele é contemplado aí, ele, ele, em seu espaço, ele vai ter a natureza, né, e a sociedade. E aí dentro desse contexto a gente vai ter dinâmicas ocorrendo, a partir da natureza, né, que ela é única, ela vai estar ali presente, e a sociedade que vai estar inserindo, né, vai transformar essa natureza, né, vai fazer, vai criar objetos, né, que vai inserir-se nesse contexto natural. Tá certo? E aí essa dinâmica, ela vai se dando nesse espaço, tá bem? E também a gente vai falar um pouco do que é o espaço percebido e o espaço vivido, né. E nessas análises a gente vai ter aí a geografia, né, a análise da leitura diferenciada desse espaço percebido, desse espaço vivido, onde o espaço percebido, ele vai considerar as relações conflituais e hierárquicas. A gente sabe que a gente vai ter aí a hierarquia, né, em diversos contextos, nesse espaço, principalmente focando aí na questão da reprodução social. Então a gente sabe que dentro de um contexto social, a gente vai ter aí as lideranças, né, e aí toda uma hierarquia que vai transformar esse espaço a partir dessas ações, né. A gente vai ter aí, por exemplo, dentro do contexto de município, a gente vai ter o chefe, né, do poder executivo, a pessoa do prefeito, a gente vai ter o legislativo a partir dos vereadores, né, da Câmara de Vereadores, e vai ter toda uma hierarquia, nesse caso, do exemplo administrativo do município. Então, assim, a gente vai ter sempre alguma hierarquia acontecendo. Isso tanto da questão administrativa, também da questão econômica, a gente vai ter aí o comércio mais forte, e que hierarquia é essa, né, o comerciante que tem uma rede grande de lojas, assim, como comerciante local, que tem um pequeno negócio. Então, tudo isso são hierarquias que vão ser apresentadas nesse espaço, e essas hierarquias, elas vão ali transformando a dinâmica que vai ocorrer nesse espaço. E aí a gente começa a observar e a perceber, né, o porquê de certas ações ocorrerem a partir da análise dessas hierarquias dentro desse contexto de espaço. E aí a sociedade, ela vai estar ali, inserida nesse meio, e transformando a natureza, tá bom? E já o espaço vivido é aquele que vai trazer aí representações do simbolismo, né, são os símbolos que vão estar presentes nesses territórios, nesses espaços, e a partir disso a gente vai ter essa reprodução, né, no dia a dia, e a gente vai considerar aí tanto a forma como a soberania do ser humano nesse espaço. E aí alguns exemplos desses simbolismos, a gente vai ter o próprio contexto histórico, que vão deixando aí marcas, né, marcas na paisagem. E essas marcas, elas vão trazer simbolismos que vai nos mostrar e vai contar-nos, né, um pouco da sociedade que ali viveu, que ali viveu e hoje vive de forma diferente a partir de diversas ações que vão ocorrendo ao longo do tempo, tá bom? Então, esse espaço geográfico é o espaço onde a gente vive, né, que vai ter aí vários objetos com ações, onde a gente vai ter a sociedade, a natureza, e é um conceito fundamental dentro da geografia, né, pra gente entender o espaço geográfico, a gente precisa entender toda a dinâmica, tudo que existe nesse espaço, tá bem? Então, assim, a gente precisa levar em consideração que todo o nosso meio, né, o meio que nós vivemos, a sociedade, a natureza, as suas transformações, vai estar dentro desse contexto da categoria de espaço geográfico. Já o território, né, vai ser a apropriação desse espaço, né, por isso que a gente vai ter as principais categorias e todas elas vão estar relacionadas ao entendimento do que seria o espaço geográfico, certo? E aí o território seria a apropriação desse espaço e essa apropriação a gente vai se dar aí principalmente de forma juridicamente falando, né, onde a gente vai ter, por exemplo, o território brasileiro. Então, cada território a nível mundial vai ter aí sua delimitação, né, e sua administração, no caso do Brasil, a gente vai ter aí um país que tem uma administração em termos nacional, assim como, né, regional, trazendo aí cada município uma administração específica. A gente vai ter aí as hierarquias também nesse território, principalmente, né, quando a gente vai fazer a análise do território, a gente leva muito em consideração a questão hierárquica para analisar esse espaço, até porque o território, ele vai estar muito conectado a essa questão do poder, né, do poder nesse território. E aí esse poder, principalmente o poder econômico, administrativo, e vai ser ele que vai nos, vai delimitar, vamos dizer assim, os territórios, certo? A partir dessa apropriação, tanto com representações materiais como simbólicas. E nesse contexto, a gente vai trazer a questão da territorialidade a partir dessas representações. E aí, dentro do território, a gente vai ter diversos conceitos para apresentar esse território, para fazer essa análise do território. A territorialidade vai estar nesse contexto da representação de materiais, do simbolismo. Aí, os processos que vão ocorrendo no território, a gente vai ter a territorialização, a desterritorialização. Cada nomenclatura dessa traz uma definição da dinâmica que a gente vai ter ocorrendo nesse território, tá certo? E essas dinâmicas, elas sempre vão estar conectadas aí a ações, principalmente ações relacionadas ao poder. Ao poder, no sentido de administrativo, no sentido econômico, quem vai estar, no sentido assim, vamos dizer que, de domínio, tá certo? Desse território. A gente sabe que o que vai definir ali uma delimitação vai ser o domínio do poder. Um exemplo, claro, quando a gente olha uma paisagem, um território de uma cidade maior, a gente vê bastante nítida essa questão de divisão de território, né? Quando a gente olha para a paisagem. E aí, a gente traz esse contexto também de paisagem nessa análise. Para mostrar, quando a gente vê ali a delimitação do local, a gente vai ter aí construções mais modernas, né? Condomínios fechados, enfim. Do outro lado, a gente já vê, né? Um crescimento, uma urbanização desordenada, construções inadequadas, né? Então, tudo isso vai nos mostrar como é que está essa relação de poder, tá certo? Dentro desse território. Então, o território que faz muito, a gente, na geografia, quando a gente vai analisar o território, a gente conecta muito essa questão, né? Do que está naquela, o que é que delimita, né? E, principalmente, a questão econômica, que ela é muito forte. A gente consegue visualizar muito bem na paisagem. Somente olhando essa paisagem, a gente já consegue ver essa divisão, principalmente a divisão de classes econômicas. Então, é muito importante também, aí, no contexto da análise espacial, o conceito de território. Já a paisagem, né? Eu já vim citando aí algumas informações. A gente vai ter aí toda a forma espacial. Essa aqui é aprendida através da utilização dos sentidos. Claro que a paisagem, a gente observa um lugar, a gente vê, né? O que é que vai estar de características ali presentes. E aí, essa paisagem, ela vai ter vários contextos. Uma delas é o sentido daquilo que está se apresentando para a gente. A paisagem, ela sempre vai ser dinâmica, né? Ela sempre vai estar em transformação, porque nós vivemos em sociedade, e a própria sociedade e a natureza, elas têm as suas dinâmicas, elas têm as suas transformações. Então, essa paisagem, ela sempre vai estar ali sendo modificada. Claro que algumas mais rápidas, dependendo da dinâmica que vai ocorrer naquele lugar, e outras mais lentas. Mas ela sempre vai estar nos mostrando aí transformações. E essas transformações, elas são importantes para a gente também entender aí o contexto histórico e o contexto de como a sociedade, ela viveu e vive nesse lugar. E aí, a paisagem, ela é a forma espacial que pode ser aprendida pela visão, pela audição, tato e olfato. E vejam que essa definição de paisagem, né? Ela vai no contexto aí de uma paisagem no sentido cultural da geografia que a gente fala. Quando a gente considera o sujeito fazendo parte dessa paisagem e ele conseguindo entendê-la a partir do sentido, viver essa paisagem, né? Por isso que os sentidos, né? Visão, audição, o tato, o olfato, estão sendo contemplados aí. Porque a partir dos nossos sentidos, a gente consegue sentir essa paisagem. E sentir a paisagem, ela é importantíssima para a gente compreender o que se passa ali, e o que se passou naquele local. Então, é uma das vertentes aí de análise da paisagem dentro da geografia. E aí, para a Bissabe, a gente vai ter a paisagem, que vai ser sempre uma herança de processos fisiogreográficos e biológicos, conjugado com a atuação da sociedade em um espaço. Por quê? Porque a gente vai ter ali a natureza presente, com todo o seu cerne, com todas as suas características específicas, e a sociedade a transformando, né? E fazendo parte dessa própria natureza, né? Até porque a gente acaba sendo, nós somos inseridos nesse contexto espacial. E aí a paisagem, ela vai estar ali presente. A paisagem também, ela vai trazer aí duas características que a gente fala muito, que é a paisagem natural, que é o próprio nome já fala, né? Contempla aí a naturalidade, a natureza em si. E a paisagem que a gente chama de cultural, que é a paisagem onde vai estar inserida aí a sociedade. Então, as pessoas vão estar ali presentes nessa paisagem, né? Com as transformações, com construções, com toda essa dinâmica, que hoje tem um predomínio maior em todo o mundo, né? Hoje, a gente, para conseguir uma paisagem natural, só em áreas de reservas, assim, 100% natural, vamos falar assim, né? Claro que a gente tem aí o desmatamento, várias coisas acontecendo, mas a gente precisa considerar que nós, seres humanos, somos transformadores da paisagem, da natureza. E essa paisagem, ela sempre vai estar sendo transformada. E é super importante aí, dentro do contexto da geografia, a gente também faz essas análises e entender que a paisagem, ela é uma categoria bastante significativa, quando a gente vai fazer leituras geográficas. Já o conceito, né, de região, a categoria região, ela é uma extensão territorial, na qual há um conjunto de elementos ambientais, econômicos, socioculturais, que a distinguem de outra região, né? E aí, segundo Moreira, é uma subcategoria do território. Vocês lembram que eu falei, quando a gente estava falando aqui de território? Que a gente vai ter as divisões administrativas, de poder. Então, a região, ela vai ter, vai estar muito conectada ao território, nesse sentido, tá bom? Porque, para a gente definir uma região, a gente vai fazer uso de análise espacial, né? Se aquele território tem características semelhantes, é tanto que, assim, a sua aproximação, né? A gente vai falar, por exemplo, de região brasileira, as regiões brasileiras, a gente vai ter, né, as divisões a partir da sua aproximação e suas características. Por exemplo, a região Nordeste, ela vai ter uma característica específica, várias características, inclusive, específicas, que vai dizer para a gente que determinados estados, né, determinados territórios, elas vão se transformar em uma região. Isso falando, né, de uma dimensão maior. Claro que dentro dessas, da região, no caso, a gente está falando aqui um exemplo das regiões brasileiras, cada região dessa também vai ter sub-regiões, assim como os próprios estados vão ter as suas regiões. Então, gente, cada região dessa, ela vai ter, trazer essa divisão a partir de suas características ambientais, né, a vegetação, o solo, a questão econômica também é fundamental para delimitar esses territórios. tanto que dentro das grandes cidades a gente vai ter as áreas metropolitanas, que já é uma outra característica de região, porque vai ter a conexão, principalmente econômica, né, esse deslocamento, essa proximidade dos grandes centros. Então, tudo isso a gente vai considerando aí para definição e o entendimento de região, né, e a questão cultural. A gente sabe que a questão cultural é muito forte e ela também vai trazer essas delimitações. A gente vai ter, ah, aquela região é a região onde a gente vai ter muitas comunidades indígenas, por exemplo. Então, a gente já está trazendo uma característica ali regional da população que vive, né, da sua cultura naquele, naquele território determinado ali a partir das suas características que a gente está chamando de região. Tá certo? Então, a região é justamente isso. A gente vai levar em consideração as características. Então, se a gente for estudar como ocorreu esse processo regional de regionalização, melhor dizendo, do nosso país, do Brasil, a gente vai levar em consideração as definições que foram trazidas a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Eles fizeram essa análise e foram trazendo aí, pegando as características do território brasileiro e fazendo essas delimitações de região a partir dessas características. Então, a gente vai ter aí determinados momentos de modificação, principalmente considerando aí os estados que vão estar na área mais central do Brasil. A gente vai ver, por exemplo, que Tocantins em determinado momento pertencia a uma região e depois mudou para outra. Então, tudo isso a partir do que? De análise dessa dinâmica de aproximação, características ambientais, econômicas, sociais, que vão dizer se aquele território vai pertencer a tal região ou a tal região. Tá bom? Então, assim, a gente vai ter todas as características. Claro que hoje já está tudo definido, mas isso levou um certo tempo de análise. Então, assim, hoje a gente já consegue ter tudo definidozinho, mas para chegar a essa definição foram feitas diversos estudos e análises espaciais, dos territórios, para poder chegar a um acordo e fazer uma definição que a gente vai utilizar e estamos utilizando hoje, né? Talvez futuramente possa ter alguma mudança, mas a princípio a gente já veio em um bom tempo fazendo uso da regionalização definida já há anos atrás. Tá bom? Então, região, a gente considera o quê? As análises do território a partir das suas características. O que ela vai ter de natural, de econômica, social, cultural e a partir disso a gente vai ter as delimitações dessas regiões. A gente vai ter regiões administrativas, regiões no sentido quando a gente vai fazer um estudo na região dos Quênios de São Francisco. A gente sabe que a região dos Quênios de São Francisco contemplam aí vários municípios, mas tem uma característica específica e também a gente chama também de região quando a gente vai fazer essas análises. então entendam que além da região definida por lei a gente vai ter as regiões a partir das características. A região do semiárido vai contemplar diversos territórios, diversos estados, mas que tem uma característica específica que é o semiárido e assim sucessivamente. Então, quando a gente vai fazer análise também a gente pode fazer uso desse tipo de regionalização a partir especificamente da característica. eu quero estudar, pesquisar a região do semiárido nordestino, mas qual região seria do nordestino? Eu quero aquela que fica mais próximo de tal local. Tudo isso a gente vai estar regionalizando, trazendo ali uma definição regional. outra categoria muito importante e que está diretamente ligada ao nosso dia a dia é a categoria lugar. Essa categoria lugar vai estar muito centrada, vamos dizer assim, muito conectada a nós, a sociedade em si, as pessoas, porque o lugar vai ser o espaço do acontecer do cotidiano. Esse espaço mais aproximado da sociedade, aquele que eu pertenço, aquele que eu vivo no dia a dia. A gente sabe que a gente vai ter o espaço geral, a gente vai ter o espaço onde a gente vive, o espaço que a gente vai analisar onde está distante da gente em termos de localização, mas que a gente pode também analisar e vai ter o lugar onde a gente está ali no dia a dia convivendo. Certo? E aí o lugar ele é construído através de signos e significados. além do sentimento de pertencimento. Então, o que acontece? A gente vai ter o pertencer e o pertenço a determinado território, aquele espaço, aquele lugar. Então, a gente chama de lugar o local onde a gente tem uma aproximação afetiva, certo? Onde a gente se sente pertencente a esse lugar, a esse local. a gente vai ter um afeto, tá bom? Nesse espaço. Geralmente, o lugar para a gente vai ser o lugar, por exemplo, a nossa casa, a nossa cidade, quando a gente tem, a gente gosta muito daquele lugar, a gente convive, a gente se sente pertencente, a gente vai chamar de lugar. A gente vai fazer o uso da análise do lugar para fazer essa análise da relação que o ser, o sujeito, ele vai ter com aquele espaço. E aí, sua extensão, ele pode possuir limites, mas não é uma característica fundamental do lugar. A gente não vai trazer uma definição de limitação, a gente vai trazer o quê? O que eu consigo em termos de sentimento, de pertencer, eu pertenço àquela comunidade, porque eu me sinto bem naquela comunidade, eu me sinto inserida nessa comunidade. Então, ali para mim é um lugar, porque eu tenho uma relação afetiva, tá bom? E aí, para Moreira, o lugar também é uma subcategoria do território, certo? Porque ele vai estar inserido e nesse contexto, há o território indígena, que a gente vem fazendo uso aí de exemplo. Eu sou indígena, por exemplo, eu sou indígena e aí eu pertenço àquele território. Aquele território para mim vai ser o quê? Um lugar, por quê? Porque eu faço parte dele, eu me sinto inserida, eu convivo, eu tenho uma relação de pertencimento, de sentimento, eu me sinto inserida, eu me sinto pertencente, eu sou dessa comunidade. então é uma comunidade dentro do território delimitado e que eu me sinto parte, porque eu faço parte e me sinto também. Mesmo que eu não fizesse parte, se eu estivesse morando em outro lugar, mas se eu tivesse essa relação afetiva, e se eu estivesse eu estou aqui nessa cidade hoje, mas eu não sou daqui, eu sou do território X, indígena, e eu me sinto pertencente lá em meu lugar. A gente vê muito essa narrativa do lugar em músicas, a gente vê esses escritos, poemas, livros, as narrativas, elas fazem muito essa questão do pertencimento do lugar. Eu não sou daqui, eu vim, mas eu sou do lugar, tal, e aí eu tenho saudades do meu lugar, essa narrativa ela é muito forte aí na literatura, por quê? Porque ela traz para a gente aí esse sentimento, de pertencimento, que é uma categoria muito interessante de análise do espaço da geografia, né? Bom, e vamos ter também aí o conceito de a categoria rede, que não é a rede e dormir não, tá, gente? A categoria rede é muito, é mais recente, né? Ela vai estar aí dentro desse contexto de conexões, quando ela começou a surgir dentro da discussão da história da geografia, né? Da análise geográfica, ela começou, ela surge a partir das conexões, por exemplo, de transporte, né? As vias, né? Aí, deslocamento, que são conexões, que a gente chama de rede. e hoje já está muito forte, né? Essa categoria, porque a gente, além dessas redes de comunicação que a gente chama, né? De meio de transporte, a gente vai ter também as redes, a própria rede de internet, né? As conexões virtuais, que a gente chama. Então, vai estar tudo conectado à rede. E nesse contexto de análise de rede, a gente sempre vai dizer, a gente vai analisar a rede a partir de um ponto que vai estar conectado a outro ponto. Então, essas conexões, né? Que podem ter várias conexões, ela vai estar dentro da análise da categoria rede. Bom, as redes são um meio caracterizado pelas ligações através da qual se desenvolve e se manifestam os diferentes tipos de fluxos. A gente vai ter vários fluxos ali ocorrendo a partir dessas conexões. E esses fluxos coexistem com os fixos. Ou seja, a gente vai ter ali um ponto X, né? E esse ponto X, ele vai estar conectado aí diversos pontos. A gente chama os fluxos, Vai estar ali em constante deslocamento, né? Isso falando de rede de comunicação de meio de transporte ou conexões mesmo aí a partir das comunicações visuais, comunicações de audição, né? As rádios e a própria internet, As conexões das redes aí de internet está dentro desse contexto da análise da categoria rede. E aí, na geografia, são analisadas com maior frequência as redes urbanas, de transportes e de comunicações, que é o que eu estou trazendo para vocês aí como exemplo. As redes urbanas também são conexões. E a gente vai ter aí grandes exemplos de conexões, os meios de transporte, né? A partir dos transportes coletivos, por exemplo, que fazem essas conexões, ou os transportes, não só os coletivos dentro das cidades, mas também as linhas de ônibus, né? Que fazem aí essas conexões em diversos territórios. E aí, de acordo com Moreira, assim como a região, a rede é uma subcategoria do território. Então, veja que todas essas categorias, elas vão estar sempre dialogando aí com o território. Por quê? Porque a gente vai ter as delimitações territoriais. E aí, quando a gente tem essa delimitação do território, a gente vai ter aí acontecendo aí diversas categorias de análise dentro desse território. E aí, a gente sempre vai considerar o território na análise, no sentido de entendimento. A gente sempre tem, quando a gente vai fazer uma pesquisa, uma análise de estudo, a gente precisa fazer uma delimitação desse estudo, senão fica uma coisa muito ampla. quando a gente delimita, a gente vai estar fazendo o quê? Dos territórios. Ah, eu vou estudar os meios de comunicação do território da região do Baixo São Francisco. Um exemplo. É um território delimitado e que eu vou fazer análise o quê? Dos fluxos, dos fixos dessa região, desse território. Então, veja que a gente sempre vai estar dialogando com o território. e tanto o território como a categoria território, como a rede, lugar, espaço, região, elas vão estar todas inseridas onde? No espaço geográfico. Podemos dizer que o espaço geográfico é a primeira. Dentro desse espaço geográfico, a gente vai ter todas as categorias ali ocorrendo. Ok? E vamos ter a sociedade como uma categoria importante de análise onde é o conjunto de pessoas e suas relações dependentes que possuem carácter conflituosos e solidários. A gente sabe que a sociedade vai ter diversos conflitos também ocorrendo dentro desse contexto social. Assim também como a gente vai ter aí a ocorrência de solidariedade no sentido de as pessoas aprenderem, saber lidar, saber conviver um com o outro. Então a sociedade ela é fundamental nas análises porque todas essas outras categorias que a gente viu falando aqui ela sempre vai estar relacionada com a sociedade porque a sociedade está inserida nesses contextos. não tem como a gente fugir disso, a gente não está fazendo análise só, não existe, não tem como a gente analisar a geografia, o espaço geográfico sem considerar a sociedade. A sociedade é um elemento fundamental que vai estar sempre inserida em qualquer categoria que a gente vai analisar ela vai sempre estar. Mesmo que a gente vá fazer um estudo específico da natureza, eu quero estudar os tipos de solo em tal lugar, não tem como a gente se associar à natureza porque a gente vai fazer sim a análise do solo que é uma análise da natureza mas o produto que a gente vai ter ali dessa análise ele vai dialogar com a sociedade isso não faz sentido não faz sentido eu entender o tipo de solo daquele local e não fazer uma relação com a sociedade porque quem é que vai conviver naquele lugar quem é que vai estar presente ali a sociedade sempre ela vai estar presente então não faz sentido a gente fazer uma análise de natureza sem considerar a sociedade mesmo que seja no sentido do produto final como é que esse produto final ela vai trazer aí uma importância social a gente sempre tem que estar nesse diálogo com a sociedade bom e a produção social por via do seu comportamento pensamento e valores são considerados cultura então quando a gente fala de cultura a gente está considerando o que? a sociedade e suas diversas dinâmicas suas diversas diversos comportamentos que vão nos dizer nos apresentar aí as paisagens né os conflitos ou não da sociedade naquele espaço geográfico né nós somos nós sociedades que trazemos a construção aí com comportamento com nossos pensamentos com os nossos valores né dentro de um contexto aí espacial e dessa forma a gente pode considerar aí a sociedade como uma unidade e proventura de diversas culturas né é a construção social a partir da relação da sociedade com a natureza a gente vai ter aí a construção cultural e essa cultura ela vai ter aí um contexto histórico histórico né onde a gente vai ter aí um comportamento inicial e que ao longo do tempo a gente vai ter aí modificações que vai nos trazer para a atualidade e a gente vai ter uma continuidade aí ao longo dos próximos tempos né dos próximos anos então é uma construção cultural a sociedade ela tem ela tem esse papel de construir é novas informações novas dinâmicas que vai transformando e vai nos apresentando a cada dia novas formas de cultura novas formas de comportamento né se é positivo ou negativo cabe a nós analisarmos né dentro desse contexto mas a gente sabe que a sociedade ela está inserida aí nesse espaço e é ela que vai estar né contribuindo para a transformação social e ambiental e a natureza que a gente já vem aí citando né nesse contexto ela vai ser o conjunto indissociável da matéria e energia existente no universo a gente sabe que a natureza é o que? é né os elementos aí naturais as plantas o sol né as plantas que são as vegetações então elas são as primeiras que vão estar ali presentes no espaço geográfico e nós enquanto sociedade vamos estar aí dialogando com a mesma a categoria né natureza ela é comumente associada com o conceito de ambiente né quando a gente fala de meio ambiente a gente vai sempre estar associando aí o meio ambiente né que é a natureza e com isso a gente vai ter aí os três conceitos distintos a gente sabe que a natureza a gente vai ter natureza vai ter o meio ambiente o ambiente e aí uma maneira incorreta do emprego deste conceito é de se associá-la com a cultura então a gente não pode fazer análise da natureza sem levar em consideração a cultura né a produção da sociedade dentro da que vai trazer pra gente aí um contexto de resultado vamos dizer assim da sociedade a sociedade não tem como viver sem a natureza e a natureza ela acaba aí vivendo com a sociedade tá certo bom então é isso né que eu queria trazer pra vocês um pouco da das principais categorias de análise da geografia claro que essas categorias elas vão muito além do que eu trouxe pra vocês aqui nessa aula mas assim é pra gente começar a introdução né de conceitos de entendimento dentro da geografia a gente precisa saber que existem essas categorias e que elas estão presentes aí em diversas discussões dentro do contexto da geografia então tudo que a gente vai estudar em geografia a gente sempre vai estar levando em consideração essas categorias de alguma forma tá então assim é super importante que a gente comece a pensar refletir e ter esse entendimento pra que a gente consiga aí compreender o estudo da geografia e é isso e até a próxima a próxima